Hoje é quarta-feira, dia 29 de junho, o Jornal do Comércio de Porto Alegre de hoje. Bom jornal, sabe? Porto Alegre tem três jornais diários que dá pra ler, o Jornal do Comércio, Correio do Povo e Zero Hora. Tem um jornal popular, o Diário Gaúcho, vende que nem água, mas aperta assim só sai sangue, né? Nessa quarta-feira, muitos dos assuntos da área política estão ligados a polêmicas, principalmente polêmicas relacionadas com dois deputados federais, o Eduardo Cunha e o Jair Bolsonaro. Eu até quero trazer a discussão aqui pra vocês. Esses assuntos relacionados com o Eduardo Cunha e com o Jair Bolsonaro, porque tem me chamado extraordinariamente a atenção, não sei se tem chamado vocês também, mas o modo como a Rede Globo trata esses dois deputados. A Rede Globo simplesmente transformou o deputado Eduardo Cunha no seu malvado favorito no mau sentido, porque o malvado favorito no bom sentido dele é meu. E eu acho que também pra muitos de vocês, né? Mas o que a Rede Globo está fazendo é uma perseguição selvagem ao Eduardo Cunha. Se estivesse fazendo isso com a Dilma, por exemplo, a Dilma já estaria, sei lá, enterrada debaixo de sete povos de terra. Eu nunca vi a Rede Globo perseguir de uma maneira tão implacável um deputado como está acontecendo com o Eduardo Cunha. É pau e pau e pau o tempo todo. Na Globo News, então, no Canal 40, é um horror. Parece que não existe nenhum outro deputado no Brasil, só o Eduardo Cunha. Agora, a diferença do tratamento que eles dão para o Eduardo Cunha e para o Jair Bolsonaro, que também está sendo perseguido pela Rede Globo, a diferença que existe é a seguinte, na minha avaliação. Eu posso estar errado, mas é a minha avaliação. O caso do Eduardo Cunha é um caso com a direção da Globo. A ordem vem de cima. Bata nesse sujeito aí o quanto puder. Agora, no caso do Jair Bolsonaro, não me parece que seja uma decisão da direção da Globo, mas é claro que ela está tolerando, mas é uma coisa dos renegados que estão lá dentro da Globo. Jornalistas, artistas, apresentadores, essa escumalha toda aí. Eles é que querem pegar o Eduardo, o Jair Bolsonaro. Aqueles artistas, jornalistas, aquela turma da Globo lá que gosta de fazer cenas de nudismo, de beijo na boca de homem com homem, mulher com mulher. Pessoal que já está defendendo até a pedofilia, alguns, não na Rede Globo, mas tem gente que está defendendo até a pedofilia, a legalização da pedofilia. Enfim, essa é a diferença fundamental que eu vejo nos dois casos. Tem razão a Rede Globo? A Rede Globo até pode ter razão em relação às críticas que faz ao Eduardo Cunha. Mas não tem razão a maneira com que faz isso, porque o que está acontecendo é uma perseguição selvagem ao Eduardo Cunha, inaceitável. No caso do Jair Bolsonaro, aí já é outro caso. Porque esse tipo de perseguição faz o menor sentido, inclusive. É um parlamentar. mas ela faz o jogo, né? A Rede Globo faz o jogo desses renegados sociais, dessas espumalhas, que agora conseguiu embretar, de uma certa maneira, o Jair Bolsonaro. Primeiro na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados e também num processo ajuizado junto ao Supremo Tribunal Federal. Agora, vejam bem, o Jair Bolsonaro, ele até falando nessa terça-feira a respeito dessa representação contra ele no Conselho de Ética, diz, ah, ele está fazendo apologia, tortura, porque elogiou o coronel Brilhante Ustra, Caucho Brilhante Ustra, já morreu. E é um torturador, então, porque ele elogiou um torturador da época da ditadura militar, ele, então, está fazendo apologia da ditadura. Eu até ouvi na terça-feira de noite um discurso, uma entrevista, né, do Júlio Delgado, que é deputado do Partido Socialista Brasileiro de Minas Gerais, um homem, sabidamente de esquerda, que diz o seguinte, olha, isso aqui é totalmente desproporcional, pedir a cassação do Jair Bolsonaro aqui, por ele ter falado isso no uso das suas prerrogativas de deputado federal, da tribuna, do plenário de dentro da Câmara dos Deputados, é quase como colocar em questão às nossas próprias prerrogativas de todos os deputados. Porque os deputados, os parlamentares, eles são invioláveis no que dizem da tribuna ou do plenário do Legislativo. É inviolável o que eles dizem. Eles podem ser o que bem entender. Entendeu? É claro que pode haver uma representação, como sempre, claro, para o Conselho de Ética, mas ajuizar uma ação, como foi acontecer, isso aí é uma coisa assim extraordinariamente abusiva. O Supremo Tribunal Federal teria que ter repelido isso em límine, de cara. Não pode nem aceitar isso aí. Nem podia ter aceitado. Devolve. E no Conselho de Ética, tudo bem que representaram no Conselho de Ética, mas é bom que as pessoas que têm um pouquinho de cabeça no lugar, como é o caso, inclusive, de Júlio Delgado, socialista, se tem em conta de que, olha, essas coisas estão passando de todos os limites. Passando de todos os limites. Os deputados, sejam de esquerda ou de direita, quando estiverem na tribuna ou estiverem no plenário, o que eles disserem é absolutamente inviolável aquilo ali. Estão usando na plenitude as suas prerrogativas. Na plenitude. É o caso do Jair Bolsonaro. Então, o que está sendo feito agora? Isso aí, claro, quem é que está fazendo isso aí? Essa esquertalha. Esses renegados sociais. Essa turma aí do Janviles, do PT, do PCdoB. Aliás, eles querem mais ver o circo pegar fogo, porque, do ponto de vista deles, eles gostariam mesmo que esse poder legislativo fosse uma assembleia popular, tipo da Coreia do Norte ou de Cuba, com a presença só deles falando, de mais ninguém. Eles tentaram isso já, vêm tentando há muito tempo aqui no Brasil. Mas não conseguiram. Acabaram, foi se envolvendo aí nessa quadrilha de ladrões aí, que todo dia está escandalizando o Brasil. Mas então é isso que está acontecendo. De modo que vocês não se surpreendam muito, não, com o que está acontecendo nesse momento, e também nem esperem que esse Conselho de Ética seja capaz de condenar o Jair Bolsonaro ali, porque isso seria de uma insanidade oceânica. E eu não acredito que a maioria parlamentar, que não é dessa escumalha aí, que a maioria, a imensa maioria parlamentar, não vai entrar nessa Canova. Não vai entrar. Entrou até na do, por enquanto, do Eduardo Cunha, mas não vai entrar nessa do Jair Bolsonaro, não. Estão inflando a bola do Jair Bolsonaro, isso sim, né. Eu volto amanhã.